Fala galera, e aí? E aí Vinícius? Não tô aqui, Vinícius. E aí? Bom, eu tô fazendo um vídeozinho assim só pra comentar sobre minha placa nova que eu comprei. Uma GTX 960, como vocês podem ver aí no vídeo. Ela tem um boost clock de, se não me engano é 1216, não, 1279 MHz. E uma placazinha custo e benefício, galera. Então eu resolvi comprar essa porra aí que eu tava sem grana. Comprei graças à ajuda de uns amigos. Tava com o jogo travando muito, jogando a 20 FPS no baixo. Jogo mais a hora face, mas também tenho CSGO e etc. É isso aí, vamos ver se ela vai suprir as necessidades, né? Deixar o vídeo de fundo aí com vocês. Fala alguma coisa aí, Vinícius. Tomara que eu disse, galera. Tava esperando que eu voltar aí. Em breve vídeo de novo aí. Só queria deixar... Agora sim. Só queria dar um alô aí pro Joe, velho. Joe que me ajudou a comprar a placa aí diretamente. Valeu, Joe. Joe, pra quem não sabe jogar agora, foi isso também. Era o famoso Tom Cruise, né? Valeu, mano. Pega a ajuda dele aí pra comprar a minha placa. Valeu, valeu, foi. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.